Nossa, nossa, assim você me mata Vai, se eu te pego, vai, vai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Quer ouvir? Vai, se eu te pego, vai, vai, se eu te pego Vou fazer, deixa eu pegar aí, bora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego Vem da cabeça, vem da cabeça, vem da cabeça Sábado, na balada A galera começou a dançar E foi só a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, 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 se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego, delícia Como o cara tá cantando muito, eu vou arriscar Eu vou arriscar, eu vou arriscar Eu vou arriscar, eu vou arriscar Nossa, nossa, assim você me mata Você Ai, se eu te pego, ai, 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 foi Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Aplausos